É uma alegria ter-nos aqui uma noite para nós, é noite de festa, porque estamos comemorando a data do nosso modificador e pensamos que vamos falar que todos os anos, desde o tempo que o Chico vinha, nós éramos convidados a falar, não porque falasse melhor do que os convidados que aqui estavam, mas o que o Chico, ele sabia que muitas vezes o orador usava a palavra para testerem um monte de elogios e ele dizia que ele perdia até a condição de psicografar. O orador só colocava o Chico no altar e ele, que muito humilde, ele ficava sem condição. Então pedia que eu falasse. Claro que eu ouvia muitas vezes a crítica nos olhos, os que me ouviam, porque aqui nós tínhamos convidados, famosos, oradores. Hoje não, porque nós estamos em família aqui. Eu sei que se eu tropeçar, vocês não vão me criticar, que vocês são uma família. É a família do União, mas nem sempre foi assim. Aqueles dias ao levantar eu temia. Olhava um orador famoso, o outro, e nos olhos eu sentia as críticas, mas aguentava por amor ao Chico. Então vamos lá. Eu pensei em que falarmos. Viver hoje, neste século, é um desafio. Eu não sei se vocês concordam, mas é um desafio viver hoje. Mudou muito a vida, principalmente para a nossa idade ou para os mais velhos, também para os jovens, e nós vamos dizer esse desafio. É um desafio. A vida hoje é para os que têm coragem de viver lá. E essa coragem não quer dizer de sair por aí de arma em punha, não. Não é essa coragem. Porque sair de arma em punha e matando é uma fraqueza. É uma fraqueza do espírito. Mas para viver os desafios que hoje se nos pede, é realmente, precisa ter-se muita coragem. É por isso que hoje a depressão é uma coisa de moda. Há depressão para todo canto. Por que tem depressão uma pessoa de certa idade, às vezes, que já criou família, que devia estar feliz, missão cumprida? Mas está em depressão. Fica triste porque perdeu o emprego. Porque a aposentadoria não lhe dá condições de uma vida naturalmente mais digna, como quando era moço e trabalhava. Então é comum ver muita pessoa de mais idade, triste, quando não em depressão, é quase pensando no pior. E crianças depressivas? E nós vemos, se nos estendermos o olhar, a noite está cheia de gente pedindo, pedindo, esperando alguma esmola de comida, de dinheiro. Por que isso? É covardia de viver. Hoje nós estamos acovardados. Por que se vai para a rua? É medo da vida. É medo da vida. Está na rua? Porque na rua não tem compromisso. É o desafio hoje de perder o emprego e continuar lutando. É um desafio de viver em família. Porque hoje viver em família é muito pior do que ontem. Ontem, a família, o mais velho realmente falava e o mais novo merecia. Hoje é o contrário. O mais novo fala e o mais velho fala e o mais velho, abaixa a cabeça. Se não abaixar a cabeça, perde a família. Então, viver em desafio é um desafio na família. Porque o mundo moderno deu graça da Deus a bênção do divórcio e da separação. para quem vivia gemado há um compromisso de dor. Há um compromisso que sufocava muitas vezes alguém do casal. Então, a lei do divórcio fez com que beneficiasse aqueles que têm que ser beneficiados. mas houve realmente um descontrole. Ninguém mais suporta o matrimônio. Porque realmente viver como nós vivemos durante muitos anos, algemados muitas vezes um ao outro, é um desafio. Senhor Tomé, nós tivemos uma amiga que perguntou-se a ela, você nunca teve vontade de se separar do seu marido? Eu fiquei olhando para ver o que ela respondia. Ela disse, nunca, mas de matá-lo que de tantas vezes. porque é um desafio, mas ela estava se aguentando. Então, a lei do divórcio era humana, mas nós fizemos da lei do divórcio um compromisso para nós todos. Quem da família não casa um filho e pouco depois o divorciado voltando para casa. E a avó criando os netos. E olha, uma avó, na época de hoje, criada na moda antiga, criar uma criança é um desafio, é um absurdo. Nós falámos isso há poucos minutos. Não se inunda. Uma pessoa da nossa idade não pode criar uma criança. Porque a criança, ela é do mundo moderno. Ela não tem limites para responder. E não tem o limite de obedecer. Então, e qual é o pai que está preparado para criar criança neste mundo de hoje? É difícil, porque nós criamos os nossos filhos já de uma maneira diferente que fomos criados. Agora, esses pequenos que vêm hoje estão dentro de uma tecnologia impressionante. Hoje, a comunicação é tão poderosa que o que você não pode ensinar o seu filho ou o seu neto em um ano, ele aprende em oito dias com o celular na mão. O que é que nós vamos ensinar essas crianças se nós não nos educamos? É um desafio viver hoje. É um desafio viver hoje. Claro que é um desafio. É realmente o progresso através de uma tecnologia e de um mundo. É cíclico. Ele foi, 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 foi. E nós não podemos ir a passos. Porque quem não se atualiza vai se emburrecendo. É por isso que você pode ser covarde. O covarde emburrece e, no mínimo, se suicida. Porque nós vemos a onda de suicídio. É impressionante. A maior onda em crianças e jovens. Medo de viver. O jovem hoje tem medo de ir para a escola. Se ele for criado, ele tem medo do burro. Ele tem medo de tudo. O pai tem medo do traficante que vai lhe oferecer a droga. E ele não pode criar criança em casa. Ele tem que jogar criança para o mundo. Mas como fazê-lo? Então, nós não podemos ser covardes no mundo moderno. Covarde é aquele que vai para a lua e não aguenta a família. Porque aguentar a família precisa ser valente. Ou não? Aguentar a soda. Aguentar o marido. O marido aguenta a mulher. O que é que você está valente? Covarde não aguenta a família. Manda a família passear e vai com outra. E, às vezes, com a terceira e com a quarta. E, hoje, nós vemos, por exemplo, às vezes, no sábado, quando vem aquelas mães com filhos, às vezes, de três, com homens, quatro. Covardia pura. Não aguentou o primeiro, não aguentou o segundo, sem aguentou o terceiro. Então, todos estes desatinos, quase todos que a gente vê hoje, que são do mundo moderno e que nós ficamos para trás, é impressionante. Hoje, você tem sua vida aberta pela internet, mas o problema é que você não pode ser covarde, mas também não pode ser ingênua neste mundo moderno. O mundo moderno é dos inteligentes, mas deveria ser dos inteligentes bons. e, a maioria das vezes, é do mal inteligente. Por que do mal inteligente? Porque nós observamos que, neste mundo, todas as grandes inteligências, normalmente, elas procuram absorver o que tem de bom este mundo para usufruir os encantos. Aqueles que parecem ser muito bons, mas são bons e ingênuos. E o Chico já dizia que no céu não tinha lugar para ingênuo. Mas na terra do mundo de hoje, também não tem, não. Porque, se você observar que, ó, neste mundo de hoje, de consumismo, o ingênuo gasta mais do que precisa. Antigamente, nós precisávamos menos. E ganhávamos menos. Hoje, se ganhar mais, mas se gasta muito mais. Por quê? Porque o mais inteligente faz o processo da divulgação pela internet, pela televisão, pela situação, que faz com que nós sejamos doutrinados para gastar. Gastar, gastar, gastar. É um desafio do mundo moderno. Você gasta mais do que pode? Então, você está sendo usado pelo inteligente do mundo moderno. Quem sabe que realmente pode os dar? Você, eu, o outro, o outro, a fazê-lo. Então, você não pode viver num mundo onde você tenha que dar aquilo que você não pode. E nós observamos que é quase em todo o campo. Isso é no consumismo. Agora, o mundo moderno é de uma agressividade impressionante. Por que esta agressividade? Porque, hoje, a valentia é não ter papas na língua. Se fala o que se quer. Se escreve o que quer. Pega-se o celular e você ouve tanta bobagem no celular. Coisas que, hoje, ainda não há regra de conduta. Para você dizer o que você pode ou não pode. A calúnia, a mentira, a imperfeição. Então, esse tipo de agressividade, ela veio ao toma. E a pessoa não sabe se defender. Por que não sabe se defender? Porque ela acha bonito fazer uso dela. E é. Claro que é bom. Mas você tem. Você fica dizendo assim. Meu Deus. E aonde eu perco meus direitos e aonde começo dos outros. Não há limite. Se você bobear, o outro entra no teu direito. Ele entra no direito. Isso está acontecendo em tudo. Nós observamos, por exemplo, na religião. Nós estamos com problemas. Claro. Qual é o problema? É o problema da imprensa. Porque, como é que você vai permitir dizer aquilo? Você tem que ter. É o direito de imagem. É o direito disto. É o direito do outro. É o mundo moderno. Nós não podemos deixar de dizer que isso teria que acontecer. Então, nós estamos realmente dentro destes conceitos. Como nós vamos viver dentro deste mundo que nós mesmo criamos? Vocês observaram que a última eleição, o candidato que ganhou, ele não se apresentou na televisão, falando. Foi tudo pela internet. Nós não víamos como ele era. Nós vimos o que ele quis dizer. Então, hoje não se pode ser ingênuo. Você chega para a pessoa e você está olhando para ela, você tem que ser profundo para ver o que ela é. Você não pode entregar sua casa, abrir a porta da sua vida pelo celular. Porque você acaba sendo uma pessoa ingênua. E o mundo da Terra também não é para ingênuos. Por exemplo, a maneira como uma criança, ela vai crescer e ela tem que enfrentar esta vida, ela tem que ter esta malícia. Não é mandar a criança para a escola. Um menino tímido, covarde, vai sofrer. Mas já vai mandar um menino como esse, agressivo, que revolve na mão, fazendo na escola, desafinando com o professor. Não. Isso não é a valentia do mundo moderno. A valentia do mundo moderno é saber viver. Mas será que nós aprendemos a viver neste mundo que nós estamos agora sendo submissos, nos acovardando, pedindo, implorando, chorando, se suicidando. É assim? Não. É o nosso desafio. As religiões estão fazendo horrores em nome de Deus. Se vendem o Pai eterno, que elas são gênero de Deus, estão vendendo o Pai por qualquer... Eu disse o dia ao companheiro agora. Judas não vendeu Jesus por 30 moedas. Porque ele era uma pessoa bastada. Ele vendeu por poder. Ah, mas ele amava Jesus. Amava, mas vendeu. Assim estamos religiosos hoje. Amam sua religião, mas a vendem. Como a vendem? Porque precisam de dinheiro. Nós ouvimos agora outro escândalo de um mito médio. É realmente... Ele aparecia na televisão, ontem, é mais um, foi o João de Deus, agora é o outro. Mas por que o ingênuo foi buscar o que não devia? Exatamente. Você tem que se prevenir. Porque ele estava aí fazendo uma coisa errada. Mas se você não está preparado e fica procurando, ficar convivendo com os mortos, sem aprender a viver com os vivos, entrega os seus segredos de alma a uma pessoa desconhecida, um médio como aquele, que realmente agora vai querer ficar dizendo que isso é doutrina espírita? Não. A doutrina espírita não é para propôr isso. Porque Kardec, quando a codificou, ele passou pelo grito da razão. Os médios, ele recebia a mensagem e era depois analisada. Vocês estão observando? Há poucos meses era o João de Deus, agora é o outro. Aí vem falando sobre o Chico, do Chico, é porque o Chico falou lá, porque o Chico mandou essa mensagem, porque o Chico... Mas se você realmente é de uma ingenuidade e que não sabe conviver com todas estas inteligências, você é enganado. É enganado pelo mais esperto. Então você, nem em nome da caridade, você pode ser assim. É exatamente como conviver. Viver, nós temos que nos educar. Não é desta maneira. O porquê? Sempre tem uma razão. Ah, mas a pessoa estava fragilizada, ela perdeu um ente querido. Ela perdeu? Não. Foi a vontade de Deus. Ele partiu. Ela tem que continuar vivendo para o resto da família, para a própria vida. Tem que ser valente. Não é de arma em punho, não. Matando o outro. E nem fazendo. Isso chama-se valentia. Uma mãe que perde um filho, perde um ente querido e ela continua vivendo e trabalhando elevamente. Ela é corajosa. Uma mãe e um casal que depois de uma certa idade, ele perde emprego. Ele já não pode mais ter a vida que poderia dar na juventude aos seus filhos. Muitas vezes os tirando uma faculdade porque ele é digno. Ele é valente. Continuando a lutando. Pede emprego. Vai procurar outro. Tenha idade. Não o aceito mais. Desce seu padrão de vida. Desce seu orgulho. Seja valente. Sem arma na mão. Coragem é de falta a nós dois. Para feitar este mundo de desafio tão grande. E na política. Você foi enganado por um candidato. Errou. Votou nele. Vomita aí. Por causa disso não volte mais ninguém. Não. Nós temos que lutar. Temos que acertar. É um direito de ser realmente valente. Agora o pessoal entende que ser valente é outra coisa. É brigar. É ir no braço. A saúde por exemplo. É uma valentia hoje. Porque você vive. No mundo. Em que se esqueceram. Da saúde. Quando esta agressividade que nós temos por aí. Como esta criança. De 12 anos. Que mata outra criança. Ele não é mau. Ele é um doente. É um esquizofrênico. Mas a sociedade não olhou para ele. Claro. E os pais. Será que estavam mais preocupados. Do tênis. Da comida. Do que do remédio. Claro. Se ele ficar solto. Ele pode matar. Quantos esquizofrênicos. Precisam ser tratados neste país. A saúde mental. Está esquecida. E nós temos uma população. De enfermos mentais. Muito mais do que maus. Esta agressividade. Este desespero. Isto é doença. Nós temos que olhar para isto de perto. Isto daqui. Não é com um tênis. Usado. Ou uma roupa. Ou uma cesta básica. Aonde nós enfiamos isto. Aonde nós enfiamos isto. Porque nós vemos que nós não podemos soltar as peras. Muitas vezes. Enraivecidas. No meio de uma população. Então. Então. Realmente. Nós pensamos. Isto daqui. É um desafio. Para nós. Por que é um desafio? Porque você tem que saber. Aonde gasta. Não se deixar roubar. Não se deixar iludir. Não se tem nome da caridade. O tom do bobo. Porque você imagina. Às vezes. Dizer que há espíritas. Que agora estão fazendo. É. Campanha. Para comprar ração. Para dar para o cachorro do menino. Da lua. Ora. O cachorro. Não devia ficar na rua. Porque é um perigo. O cachorro na rua. Se ele está vacinado. Com os problemas. E nem o mendigo. Devia estar na rua. Concordo. É um desafio. Que você não pode. Consertar. Totalmente. E tem que viver no meio dele. Você tem que saber. O que faz. Porque. Este desafio. Ele está. Na sua vida. Total. Dentro de casa. Fora dela. Na escola. Aqui. Em qualquer lugar. Agora. Nós ríamos. Então. Eu não vou ser espírita. Porque aquele espírita. Zafado. Roubou tudo. Que eu tinha. Escrito no livro. E fez outro livro. Plagiou meu livro. Não. Ele plagiou o livro. Pouco. Quem compra o livro dele. Para comprar. Não. O livro. Que é melhor que o dele. Pronto. Não é verdade. Por que. Que a gente compra. Tanta porcaria. Não compre. Porque o mercado. Faz com que ele venda. Então. Agora. Há uns minutos. Atrás. Eu disse para ela. Não. Uma pessoa disse. Eu já li muito. Mas. Eu nunca entrei. No curso. Eu disse. Perdeu tempo. Tem que ter ido. Muita. Porque ali. Não. Não é. Perdeu tempo. Você tem que saber. O que ler. Comprar. O que ler. O que vai ler. O que é bom. O que é quando se compra. Para. O que é? Porque isso afeta teu. A tua maneira de pensar. Dentro da doutrina. Então. Abre na internet. Por que aquele. Psiquiatra. Falou assim. Assado. Uma receita da sina. Que. E por que é espírita. Se ela espírita. Não estava na internet. Dando. Coisa disso. Vai estar no centro. Então. Vocês percebem. Em todo campo. Você está sendo roubado, agredido, tomado. É preciso viver com valentia. Mas com valentia para saber dizer não. Hoje, muito mais do que sim. Antigamente, era mais fácil abaixar a cabeça. Hoje é mais difícil. Você tem que ficar de boca calada e não contratuar. Não, não entro nessa. Porque, por exemplo, essa propaganda das casas, ponto a psicografia, hoje, que deixa muito a desejar. E vão atrás buscando mensagem. Por que não entregar, como fala o Evangelho, deixar que os mortos internem seus mortos? Se você não conhece o médium, por que vai lá para perder a sua tranquilidade e a sua paz? É preferível, não. A maioria dos médiums, hoje, neste mundo difícil, estão perturbados. Eu também. Se não gostar, eu estava falando com vocês desse jeito. Então, ele está falando em Jesus. E olha que bem precisamos dele. Nesse mundo moderno. Ah, se Jesus viesse, não ia ser por 30 moedas que ia ser venido. Ia ser por muito mais. E é por lei, não. Os religiosos me contaram em lei, não. Outro dia me perguntaram aqui em mesa redonda. Ah, mas, e se Emmanuel vier aqui no centro, que está reencarnado? Primeiro tem que me provar que ele é Emmanuel. E segundo, ele não vai vir na psicografia? O que é que ele vai psicografar mais do que o Chico tenha dito? E que nós não fazemos? Vocês perceberam? Mas que ingenuidade, até dos espíritas. Há dias passados, eu falei isso com um espírita bastante inteligente, que está escrevendo livros sobre o Chico III. Se Emmanuel vier, tomara que ele venha com um cientista e que descubra o remédio do câncer. Porque o câncer é um desafio em nossa vida, não é? Eu garanto a vocês que se nós perguntarmos quanto de nós aqui vivemos e temos. Agora vai vir fazer psicografia. Mas psicografia, meu amor de Deus. E que tanto recebem os mortos e não nem sabem conviver com os vivos. Hoje qualquer espírito das trevas é mais bobo do que o encarnado que está aqui. Olha, os espíritos que podem comunicar em uma sessão são mais ingênuos do que eles são encarnados. Sabia? Porque às vezes está aquele ali recebendo o espírito que é muito mais esperto. Ele está encarnando o amigo, o patrão, o empregado. Então, é um desafio. E a gente está dizendo isto porque quem educa os meninos de hoje para não entrar no desafio do traficante são os pais. Por exemplo, nós fazemos assistência social ao sábado. Quem é que vai comprar uma briga com os pais dos meninos que nós atendemos? Só que ele foi bobo. Porque é um perigo. Qual é o perigo? É um perigo porque você não sabe o que ele está pretendendo também. Então, é preciso fazer a caridade. Claro, porque quando você faz, não está fazendo nem para ele, está fazendo para si próprio, trabalhando. Mas não se iluda. Nós não vamos mudar do dia para a noite uma pessoa. Às vezes, uma pessoa já estruturada em toda aquela programação de vida porque você vai dizer que você é religioso e que você vai mudar? Não. Não tem lugar para o religioso bobo hoje. Se não vai acontecer, o que você viveu não é um fantástico. A comunicação existe. A psicografia é uma verdade. É uma verdade. Mas cuidado com ela. Você pode ser enganado, sim. O livro Espírita é uma bênção. Depende de quem o escreve e como escreveu. Se percebe, é na política. É na religião. É na vida. É na família. A família hoje, ela mudou. Ou você muda, ou você não tem família. Por que você muda, ou não tem família? Porque, veja, hoje, você tem que aceitar realmente quando um filho se separa que você não pode dizer que não faça isso. A vida é dele. Ele pode fazer. Agora, você não pode realmente entusiasmar as vezes que essa discórdia entre filhos, meio irmão, do segundo matrimônio, do primeiro, depois sejam inimigos. Tantos são desafios que acontecem e que nós não estamos preparados para resolvermos. Agora, a maior dos problemas, um dos maiores que levam ao suicídio e a esta necessidade é porque nós somos nesta sociedade, por causa de todos estes efeitos de mudança, muito doentes, que realmente precisaríamos fazer terapia, psiquiatria, remédio, tratamento, do que é terrível, é assustador. Agora, covardia? Jamais. Quem tem uma religião como nós temos a doutrina espírita, não se acovarda com o progresso. Só se não for espírita. Se for espírita para valer, não vai se acovardar até o último dia de sua vida, trabalhando, lutando, mas sem se deixar clamar. O vento mais encarnado que os mortos, sabendo ouvir e sabendo analisar. Se tem um filho doente, procure um médico, ouça bem um bom médico, traga na casa espírita, tome passe, ensine o Evangelho, mas não lute contra a maré. Então, os desafios do mundo moderno são esses. Vamos aprender a viver nele. Não podemos desistir. Por muito desafio que tenhamos, não, vamos morar embaixo da ponte. De jeito nenhum. Vamos lutar. Nós somos criaturas para viver neste mundo de encarnados. Foi uma bênção reencarnados. Não podemos perder esta bênção. Viver com amor, com caridade, com valentia, mas vivendo com coragem, com lucidez, com tratamento, porque a ciência está aí, é para ser tratada. Não se duda, não, o filho está sendo perseguido pelos espíritos. Lógico, pode estar, mas às vezes é um esquizofrênico e precisa tomar remédio. Não pode deixar de fazer, porque senão você vai ver triste, muitas vezes, numa casa de correção. Então, o mundo moderno é bonito, é o progresso. Ele está aí, mas não nos iludamos. Nós temos que viver nele com toda coragem possível, sem arma na mão, porque quem compra uma arma é para matar e nós não estamos aqui para matar, é para viver, mas viver com lucidez. É um desafio ou não é? E principalmente para nós com a nossa idade, não é? Mas, juntos, nós vamos vencer. E nunca pensarmos em suicídio. Não podemos dizer nada à vida de maneira nenhuma. Ela é bonita. É pedir a Jesus que nos dê sempre alegria de vida. Sempre. Perder um emprego que ganhava 10 mil, procura outro mais humilde, mas não fique na cama com depressão. Cabe à mulher que ir ao marido para fora da cama. E se for a mulher que está na cama, o marido que a põe fora. depressão, nunca. Vamos trabalhar e vamos lutar. Espiritismo ensina isso. É vivermos juntos e lutamos juntos. E vocês me perdoem porque eu trago a vocês o compromisso de pensar sem arma, mas lutando na vida com a arma do amor, da lucidez, sem ingenuidade. que Deus nos abençoe. Mestre Jesus, mais uma vez que agradecemos, Senhor, as palavras de conhecimento e responsabilidade. E acima de tudo, Mestre, te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal. E sem ter o recurso total em nossas mãos, nós não poderíamos agir de maneira a contento na expansão do amor universal. porque muitas vezes em nossos corações são ligadas aquelas que estendemos junto às nossas mãos. Senhor Jesus, se connosco para que transbordem de amor, não de gestos, as nossas mãos, para que os nossos braços ao se levantarem abracem o nosso semelhante com o nosso pensamento e sentimento, não com os nossos braços. Senhor Jesus, se connosco para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos dar junto com o mundo espiritual uma centenha enorme de calor e de amor. Se connosco, Mestre, para que a expansão dos sentimentos se faça através não de gestos mas sim de colaboração e de amor. Se connosco, Mestre, através do passe, do verbo, da encirclicificação para que através de todo este conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor. Se connosco, Mestre, hoje e sempre. de Deus. Mestre, 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 Obrigado.